Dizem-nos que a figura A é uma redução da figura B. Portanto, esta figura é uma redução desta. Ou também podemos dizer que a figura B é uma ampliação da figura A. As duas figuras são semelhantes. E depois dizem-nos que a razão de semelhança é de 1 para 5 meios. E perguntam-nos qual é o valor de x, qual é o valor deste comprimento aqui na figura A. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem. Então, temos aqui o lado que mede x na figura A. E este corresponde a este lado na figura B, que mede 5. Tem comprimento 5. Então, uma das formas de pensar isto é pensar que a razão entre x e 5 tem de ser igual a esta razão. Ou então também podemos pensar que se tivéssemos um lado de comprimento 1 aqui na figura A, então o lado correspondente na figura B teria comprimento 5 meios. Então, podemos dizer que a razão entre x e 5 tem de ser igual à razão entre 1 e 5 meios. Na prática, na figura B, temos um lado de comprimento 5, que é 2 vezes um lado de comprimento 5 meios. Então, quer dizer que na figura A, o x também tem de ser 2 vezes este valor aqui, ou seja, 2. Então, quer dizer que x tem de ser igual à razão entre 2 vezes um lado de comprimento 2. Ou também podemos pensar que, para passar deste comprimento para este, temos de multiplicar por 5 meios. Muito bem. Vamos fazer outro exemplo. Mais uma vez, temos uma figura, a figura A, que é uma ampliação da figura B. Portanto, as duas figuras são semelhantes. E aqui, neste caso, não nos dizem qual é que é a razão de semelhança. Mas nós podemos deduzir qual é que é a razão de semelhança, a partir destes valores aqui. Então, aqui, por exemplo, temos este lado de comprimento 3. Reparem que tem de corresponder ao lado menor desta figura. Este aqui, que tem comprimento 4. Reparem que aqui isto forma um ângulo reto, aparentemente, aqui com a base. E também aqui temos um ângulo reto. Então, se estas duas figuras são semelhantes, então os lados correspondentes têm de ser diretamente proporcionais. Se eu dividir 3 por 4, se dividir 3 por 4, esta razão tem de ser equivalente à razão de x por 7,2. Então, agora, como é que nós descobrimos o x? Temos de pensar assim. Como é que nós passamos de 4 para 7,2? Bem, podem pegar aqui numa calculadora, mas também podemos fazer isto de cabeça. Então, reparem, 72 é 2 vezes 36, e 36 é 2 vezes 18. Portanto, se eu multiplicar 4 por 18, obtenho 72. O que quer dizer, para passar daqui para aqui, tenho de multiplicar por 1,8. Mas também podemos fazer a conta à mão. Reparem, 7,2 a dividir por 4. Ora bem, em 7, quantas vezes cabe o 4? Cabe 1. Então, 1 vezes 4, 4. 7 menos 4 dá 3. Baixamos o 2. 32. Quantas vezes é 4 que cabe em 32? Cabe 8 vezes. Então, 8 vezes 4, 32. Subtraímos e dá resto de 0. Aqui temos de pôr uma casa decimal, porque aqui também há uma casa decimal. Então, sim, confirma-se. Para ir de 4 para 7,2, temos de multiplicar por 1,8. Então, isto quer dizer que, para passarmos de 3 para x, também temos de multiplicar por 1,8. E quanto é que é 1,8 vezes 3? Ora bem, 3 vezes 18 dá 54. Portanto, isto vai dar 5,4. Aqui o x vai ser igual a 5,4. E podemos confirmar esta conta. Reparem, 1,8 vezes 3. Ora bem, 3 vezes 8 dá 24. Vão 2. 3 vezes 1 dá 3. Com 2 dá 5. E temos de pôr aqui uma casa decimal, porque aqui também havia uma casa decimal. De facto, x é igual a 5,4.